Música E aí galera, bem vindos a mais um vídeo, aqui é o Henrique, esse jogo é o Saints Row, vocês já sabem, já tem muito vídeo disso no Youtube Primeira coisa, dá um aviso, tá atrasado o vídeo de Minecraft, mas eu não esqueci, então aí quem curte o vídeo de Minecraft é só esperar, tem o episódio 3 da busca da armadura de lava Tem mais algumas coisas pra fazer, mais uns tutoriais, deixa eu olhar no mapa, onde eu tenho que ir? Ali em cima, tá, enquanto eu chego lá vou falando E mais alguns tutoriais que eu quero colocar no canal também, mas eu preciso de tempo pra fazer, não quero fazer nada de qualquer coisa desleixada Então tá demorando um pouquinho mais pra fazer esse vídeo de Minecraft, mas é por um bom motivo, pra fazer uma coisa que presta, não fazer uma coisa por fazer Tenho que me divertir, não tenho que fazer por obrigação e tal Mas vai ser alguns vídeos, dá pra ir por aqui? Não dá né? Uns vídeos que eu acho que o pessoal vai gostar bastante, algumas coisas sobre a redstone Eu também não manjava nada né? Depois que você descobre, você fala, ah, dá pra fazer isso, isso e aquilo Onde que é? Qual que é o freio de mão? Acho que é o A É pra ir aqui? Quase que eu matei um ali Essa daí é a personagem que eu fiz Antes que o pessoal se pergunte Por que que você faz personagem de mulher? Não tem nenhum motivo específico, só acho mais legal galera Até, pelo amor de Deus, vai pensar besteira aí O que eu tenho que fazer? Vou comprar um upgrade pra arma Tenho 283 Aqui já é upgrade? É ou não? É barato assim? 50 conto? Não, isso aqui não é upgrade, não é? Isso aqui é munição, caralho Aqui é o... Olha lá, o upgrade é aqui Dá pra fazer da metralhadora? Nossa, caralho 5 mil, velho Eu tenho 183 dólares Nunca vou fazer o upgrade das armas aqui Ó, essa aqui é mais suave 100 Beleza Galera, eu nunca joguei esse jogo Não sei Nossa, aqui já vai pra 10 mil, velho Que inflação Nunca joguei esse jogo Tô jogando na casa do brother aqui Ele falou que é bom Criou um save pra mim Tá, a gente tem que ir pra onde? Checkpoint Só pegar o carro e lá Beleza Ô, drogada O que você tá fazendo aí? É aqui, ó Entra no carro logo Nossa, o que é que ele ali tá drogado no chão? Só pode ser droga No mínimo Ô, fi Sai daí, cara A pessoa que eu passo com a roda nele Se bem que eu já vi uns vídeos do pessoal jogando O pessoal bota pra destruir mesmo nisso daqui Não quer nem saber Opa, o que que... Esse carro eu quero, galera Pera aí Antes de eu continuar com tudo Vamos ver o carro O cara vai falar assim Nossa, mas o carro é antigo É, mas tem gente que curte pegar um Skyline Pega aqui, vem aqui, vem aqui Filha da mãe, cara Ele escapou E atropelou a parceira dela também Vou atrás dele Você acha que ele vai escapar? Nem a pau, Juvenal Se é no outro vídeo Eu tinha puxado ele pelo outro braço O que que foi isso que estourou ali? Foi tiro? Ih, agora eu já destraguei o carro Aí, putão Eita nóis Ela matou o cara, velho Eu pensei que ela ia dar uma porrada no cara Igual o... O cara do GTA 4 Aí, mina Sobe no... Filha da puta Quebrou o vidro do carro Tem porta, velho Nem tá trancado o bagulho Por que que você não entra pela porta? O cara tava morto No chão Matei mais um O cara tava morto Não precisava pra ela tá tão desesperada assim, né? Onde é que eu tenho que ir? Tô longe ainda? 1.300 metros Esses pontos vermelhos devem ser Pessoal que é hostil a você No mínimo Quero que se foda Eles que se lasquem Olha que carro da hora, velho Será que tem mod também pra isso daqui? Igual tem pro GTA? Porque mod pro GTA Os caras colocam Bugatti Ferrari Fica bonito Eu já vi Depois eu vou mostrar Eu queria fazer um vídeo do GTA Mas pra mostrar esses mods Que eu coloquei alguns Alguns de textura também Que ficou Foda Ficou show, cara Ficou show É ali atrás, né? Só dá a volta Azul Pô, a lanterna do carro aqui Porra Estão curtindo a rádio Suave na nave Vira a esquerda aqui Eita carro pesado, cara Pera aí Ah, aquele ali é igual Eu pego aqui Vou pegar não Deixa pra lá Pra cá E aí Ih, cara É pra ir ali? Não dá nem pra chegar perto Os caras já estão atirando Antes de perguntar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o controle Do PS3 aqui E vou usar o mouse Quando eu sou idiota Vamos ver se eu consigo matar É só atirar nos caras? Morreu Morreu também Já era Ah, sossegado por enquanto, hein? Mas já tô vendo no mapa ali Já mais 4.5 6 7 É, mas Tô vendo que a coisa vai ficar feia aqui, hein? Pra onde é? Lá dentro? Cadê a parceira dela? Ela não vai ajudar, velho? Ajuda aí, porra Tá vindo mais um da esquerda aqui, ó Olha Tá fazendo Olha Tá de palhaçada, né? O cara fazendo curva na frente De você apontando a arma pra ele E não acerta Mais um aqui Ah, esse daí ela matou Pelo menos ela faz alguma coisa Quero fazer vídeo do Skyrim também De um companion que não morre Mas isso daí tem que fazer com calma também Tem muito vídeo pra fazer, galera Tem ficado meio corrido Tinha alguns dias que eu chegava a postar dois vídeos no canal Hoje eu vou colocar dois Eu faço questão E amanhã eu pretendo colocar pelo menos dois de Minecraft também Um referente à série que eu estou fazendo Não é uma série São vários episódios É a série, né? São vários episódios referentes àquele mod De tudo que você pode fazer com lava Preciso achar ouro ainda Então tem que me dedicar mais também Ficou meio corrido Mas eu vou tentar voltar a postar dois vídeos por dia E não somente um Opa, tem um cara ali Já era? O cara não morre, velho Olha isso Aff, meu 36 tiros pra matar um cara Tá errado isso Eu tava pensando aqui O pessoal que coloca a maioria dos vídeos no YouTube Jogando aí Por exemplo, aquele Eu acho que o BRKS Edu Ele coloca vídeo de COD, né? Ele joga no controle, não é? O pessoal que acompanha mais ele Eu sou inscrito no canal dele Mas eu tenho dúvida Mas eu acho que é no controle que ele joga, né? O cara pra jogar Um jogo de FPS Jogar bem ainda E jogar... Não tô puxando o saco não, viu, galera? Porque tem muita gente que joga bem Só que o cara pra jogar com o console Começou a estourar fogos aqui Só falta ter um balão em cima de casa Aí eu começar a fazer vídeo Aparece chupa cabra O ET de Varginha Aqui é uma putaria desgraçada Mas tudo bem O cara que joga no controle O último jogo que eu joguei no controle O jogo de tiro, tá? Foi o Black no PS2 E era um sofrimento do caramba Pra conseguir Eu vou morrer aqui Se eu estivesse no controle Eu já tinha morrido Ainda bem que eu tô usando o mouse Mas olha a quantidade de tiro Que eu tô usando nesses caras aqui Eles não morrem Será que só mata esses caras com upgrade? Quem é que esses caras estão usando um colete de quê? É um colete de Wolverine, né? Os caras colocaram Derreteram o Wolverine E colocaram dentro do colete Mas onde ele tá atirando em mim aqui? Aqui? Aí se matou Tem um só Cadê a menina? A menina não faz nada Ela matou esse Só foi eu falar Pega a munição Pega tudo automático no chão O que você tá fazendo Trombando com a parede aí, drogada? Já era Tem que segurar minha posição É, então vai ferver de gente aqui Olha quanta galera ali Será que explode? Já vi que não explode, né? Pega fogo, mas não explode Que beleza Olha isso Acabou a munição? Não Fez um barulho estranho Pensei que tinha acabado a munição Cara, não adianta você atirar nesses caras, ó Ih, putão com escudo Agora vai, hein? Cadê o braço pra dar uma mão Pra puxar esse escudo pra longe? Eu vou morrer aqui Não vai ter como Como que eu vou passar ali? Corre, fia Corre Tem que pegar um cover aqui E tentar me virar Cadê a menina pra ajudar? Ela não ajuda, velho Tem granada Se tivesse uma granada Ia ser uma boa Mas como é que tá, cara? O cara falou Não, joga Ih, eu tenho que reviver a menina Como é que eu vou reviver Se tá lotado de gente aqui, porra? Oito segundos Vou morrer Tô vendo que eu vou morrer Ih Segurar o E Ah, isso daí é reviver Tirar a menina do chão Eu vou correr Não vou ficar tentando isso daqui, não Corre, corre Morre, não Vai, vai, vai Pula Lou, o que que foi isso? Já era? Passei? Nossa, um tanque, velho Isso não é missão Tem alguma coisa errada Eu acabei de começar o jogo Como é que já tá uma missão tão foda assim? Acabou a missão? Passei? Caraca, olha que a artilharia tava ali Agora chega quatro helicópteros Beleza Mas eu já Agora que eu já fiz o trampo de vazar do lugar Isso, agora vocês matam, né? Tá me estrepando ali Oxi, o que que a menina tá fazendo dentro do armazém de novo? Eu já tava lá fora Nossa, tem coisa que você vê no jogo que você fala assim Não é possível, cara O que que eu tenho que fazer? Ah, tem que pegar alguma coisa ali Eu tô vendo que tá chegando mais gente A outra tá abaixada Não tem ninguém não, filho Precisa ficar abaixado Fica de pé O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, virou Battlefield agora O que que eu tenho que fazer? E no vermelho, né? Provavelmente Os mísseis eu tô vendo que é infinito É o verde São os parceiros A gente não pode atirar neles? Acho que não Atira ali? Então atira Vamos nessa Só atirar sem parar, né? Quanto serão? Esse daí não Apareceu o vermelho Acho que não deve ser pra matar Pelo menos tá sendo um tiro só Não tem que ficar me matando aqui O cara tá encostando o helicóptero Ele é pra fugir de helicóptero depois? Até que a jogabilidade é legal Mas eu não gostei desse bug aí, não Que fez o... A menina tava do lado de fora, né? Eu já tava do lado de fora, correndo E aí ela simplesmente Spawna dentro do armazém Opa, aquele ali tem resistência O que? É um tanque? Mais um... Caraca, tô errando muito Se não fosse infinito Olha, velho Quantos mísseis eu preciso Pra destruir o tanque? Isso, rapaz Tá virado no capeta Também eu fico atirando onde o cara já passou Eu tenho que atirar onde ele vai passar, né? Vamos ser burro Não vamos ser burro não Vamos deixar de ser burro E vamos parar de falar né também É... Nos outros vídeos eu já tô comentando Se vocês estiverem notando alguma melhoria na imagem Melhoria no som Pode comentar É só pra mim ter certeza De que eu tô fazendo um serviço que presta Não tô fazendo uma bosta Caraca Já era Eu tava vendo um negócio aí Pra fazer live stream Vocês acham que live stream faz sucesso, galera? É porque assim Tô chegando em 200 inscritos E eu não sei se seria a mesma coisa Porque eu só vi live stream de canal gigante Eu não sei Vai fazer live stream pra uma pessoa Duas pessoas Não que as pessoas não mereçam Se for uma quantidade menor Mas eu acho que só pode Quem é parceiro do YouTube, né? Aí não tem como eu parar de falar né Porra Porque eu tava pensando em fazer isso daí também Um jogo ao vivo Não sei se Um tutorial de Minecraft ao vivo O que vocês acham? Pode comentar aí galera Eu leio Caraca Tô meia hora atirando nos tanques aqui Não acaba Isso daqui não deve ser missão do início Não é possível Eu criei o personagem Devo ter duas horas de jogo no máximo E essa missão tá muito treta, cara Agora eu já nem lembro mais Se eu escolhi dificuldade O que eu tenho que fazer? Que tipo O que eu tô fazendo aqui? Pra levar um ônibus Aqui? Não, nem não Que tipo de missão é esse? É missão teleguiado Não é pra atirar não É pra ir no helicóptero, cara Que viagem Só ir no helicóptero ali? Acabou a missão? Passei? Ah, não foi tão treta Olha que gráfico, velho GTA V tá chegando, hein galera Tá chegando Já era Já era Acho que em novembro Ou em setembro Sai o jogo Quem tá ansioso aí Eu tenho a galera Tem a galera que eu tô ligado Que fica muito ansioso Ué, pode atirar na própria Hélice do avião Não dá problema? Por que que não dá uma bazuca? Tem que ficar atirando de metralhador aqui Ó a minazinha Manda ver mesmo Isso Minazinha do bagulho roxo Aí já era Esse é meu Esse é meu Atira no outro, caralho Eu tô atirando nesse Proteger a bomba Ah, a gente tava roubando uma bomba Beleza Coisa mais normal do mundo, né O que vocês vão fazer hoje? Roubar uma bomba Ó Então eu vou junto Que hora vocês pretendem voltar? Lá pra sete e meia Opa, tem um ali atrás Dá pra atirar de longe? Quer dizer, dá pra atirar? Dá, mas vai acertar? Não sei se é o meu tiro Ou se é o tiro da menina Que tá acertando Acho que é o meu, hein Cara Se todos os jogos Fossem detalhados Graficamente Igual esse Tá aqui Já ia ser Uma melhoria muito grande Olha aí, velho Que jogo bonito GTA também é bonito Tô comparando não, hein Galera Falar que o 1 não é Mas se todos Fossem tão detalhados assim Eu lembro quando eu jogava Driver no Play 1 Aquilo lá que você não podia Nem trocar de carro Aí você falava Caraca, olha o tamanho Desse mapa, velho E era tipo Um terço do mapa Do Vice City Pra vocês terem uma noção Tem gente que hoje em dia Já começa logo no PS3 O pessoal que tem 11 12, 13 anos Eu, galera Eu comecei no No Mega Drive Super Nintendo Então quando você Lembra do que era Que você jogava Acho que acabou, né E você vai vendo Como é que tá ficando Você fala Caraca, velho Que avanço Ou eu tô ficando velho também Acabou Acho que agora acabou Acabou? Que é travou? Beleza Então você vai vendo as coisas E você fala Nossa, velho Olha que avanço Eu lembro no Driver 2 Que você podia sair do carro Cara, aquilo era uma maravilha Aí no Rio de Janeiro O pessoal aí em português Gritando A polícia Saia do carro Eu não sei o que O que acontece agora Não, não vou Deixa eu continuar o raciocínio aqui Senão Aí a polícia falava Saia do carro Não sei o que Eu acho que os americanos Eles fazem o vídeo Eles mandam alguém dublar E eles dublam o brasileiro Como se eles fossem idiotas Porque eles sempre Têm uma voz estranha, né Saia do... Como é que era? Saia do carro Polícia Não é uma coisa natural Já temos tudo Tudo arrumado já Aí, missão completa O nome da missão é Iremos precisar de armas Ah, dinheiro Ah, pego que pra primeira missão Que eu fiz Milzinho já Milzinho, ó Quatro mil já Já dá uma boa mão Então dá pra fazer O upgrade garantido Eu pensei que as missões Davam cem, duzentos, trezentos Mas deu quatro mil essa missão Mas também Que missão do caralho, hein O que mais tem que fazer aqui? Acessar o crib Ixi, vai encher de download content Tô pensando em comprar esse jogo Eu já disse Eu tô jogando na casa de um amigo meu Ele comprou esse jogo Já tem um tempinho Ele falou Joga aí O que eu falei Eu vim gravar aqui Então, galera Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aguardem vídeos de Minecraft Mais alguns vídeos também Skyrim Shank 2 Faz tempo que eu não faço Eu vou fazer também Vou voltar a fazer dois, três vídeos Por dia pro canal Voltou a passar caminhão Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Caraca, velho Quanta coisa Então é isso aí, galera Fui! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri